Qual que é o maior rival? É o time que o americano joga e que dentro de campo não quer perder. Eu acho que hoje a rivalidade não é mais aquele chamado rival como era antigamente. O rival hoje diz que todo adversário ele é rival, mas eu acho que o respeito hoje é muito importante. E hoje aquela agressividade que tinha fora de campo não tem mais. Aquelas brigas, o querer descontar no futebol. Então hoje o americano não tem isso. Hoje pra mim todos são iguais, independente se tem torcido ou não tem, a gente encara da mesma forma. Porque se você for analisar, antigamente existia muita briga. Se você pegar a história do americano de...